Seguinte, degustando camisinhas de todos os sabores, mano, é o vídeo do canal Manicômio, esse vídeo tem 50 fucking minutos, então pega aí a pipoquinha e bora que bora. Olá, eu sou o professor Candidíase. E eu sou o professor HV Negativo. Hoje estamos aqui em um vídeo educacional para trazermos para vocês diferentes tipos de sabores e tamanhos de camisinha. Teçura, cheiro, odor. Que textura, cara. Você me deixa arrepiado. Tá arrepiado? Você tirou a palavra da minha boca, professor HV. Bom, hoje estamos aqui para experimentar diferentes sabores de camisinha. E pelo que você está percebendo, acho que é até de manhã, né? Agora, tipo, deve estar de manhã. Em algum lugar deve estar de manhã. Na sua casa você está com o Bilal. Bilal amanhecido, né? Que os caras falam. E o Bilal amanhecido a gente gosta de colocar o quê? Café da manhã? Um cafezinho, né? Mano, se eu tivesse com o meu Bilal amanhecido, eu estaria pensando mais em uma camisinha de ouro frito, camisinha de torradinha. Prudência, lança essas camisinhas para a gente. Vamos embora. Ah, camisinha de manteiga, margarina, arrequeijão. Nossa, mano, será que tem aquela de... Qual que é o nome daquele bagulho de... Nossa, amendoim. Esqueci o nome agora. Bacon. Bacon com amendoim. Camisinha de bacon com amendoim. A gente não tem muito rumo na nossa vida nesse canal aqui. Então a gente vai... Sei lá que eu nem estava esperando que eu ia ter live, eu também não, hein? Chupando mesmo, degustando. Tirando o gosto dela. Mas o vídeo terá fins educativos. Para que fique bonito de ver aí no YouTube, a gente vai falar que o vídeo tem um fim educativo. A gente vai ensinar como se usa uma camisinha, como se chupa e saboreia uma camisinha. Afinal de contas, somos professores. Professor Candidias. E HIV negativo. Ótimo. Então tá tudo bem. Tá tudo certo. Não tem ninguém fazendo apologia ao sexo aqui, não. Estamos cercando. O Doazin foi uma revelação muito boa do Orochi. Cara, o Doazin é um ser humano muito puro, mané. Ele é muito gente boa. Que porra é essa? Pessoalmente, ele é exatamente a mesma coisa que vocês veem pelos vídeos, mané. O moleque é gente boa. Dados de professores. Professor caralho. Professor masturbação. O Orochi não fica pra trás, não. Professor pintudo. Professor punheta. Olha ali. O punheta tá ali atrás, ó. De vergonhado. Então esse vídeo tem embasamento científico. Não estamos aqui fazendo bobeirada. Não, 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 não. Hoje, em mais um episódio de Manicômio, nossos professores transmissores de doenças sexuais, que ao contrário do vídeo anterior, dessa vez, vieram acompanhados de muitos preservativos no pau. Nossos queridos amigos vão estar cheirando e degustando todos os sabores e aromas de preservativos disponíveis no mercado. Ou, pelo menos, a maioria deles. Cara, mano, esse canal tá muito bem produzido, mano. Como é que a gente começaria, cara? Mano, olha isso. Muito bom, cara. Essa incrível aventura, pois é só aqui no Manicômio. Como é que a gente começaria, cara? Seria no... O início do dia, o início do dia. Acabou de acordar, ó. Ai, meu, eu já acordei de peru duro, cara. Eu acordei com o peru e me envelhece. É uma coisa que acontece, né? Não, não. Peru duro, cara. Eu acordei com o peru e me envelhece. É uma coisa... Eu acordei com o peru envelhecido. É o que acontece, né? Não, não. Não é uma coisa que acontece na sua vida? Só quem é tarado, só, né? Tá, então eu sou tarado, então. É óbvio. Na vida do professor candidíase, é comum que você acorde de peru duro. Cara, eu tava pensando, talvez existisse alguma camisinha de café da manhã, cara. Ah, não sei. Pra já acordar com o peru sendo utilizado. Mas você quer uma camisinha, tipo, uma só de café ou pra misturar um café com leite ali? Não, xixão de caputino, leite, torradinha, feijoada, ovo. Camisinha de pizza do dia anterior que ficou na geladeira. E a camisinha de catarro e não vem forte? Essa seria na sessão de fetiche, né? Camisinha de catarro. Ah, camisinha de mijo. De mijo. Urina, né? Urina porque somos professores. É verdade. Perdão, é urina. Excremento masculino. Então agora, professor HIV, vamos degustar a nossa primeira camisinha. Vamos, vamos. Eu tô com a boca cheia d'água já. Eu tô com a boca cheia de saliva. Cheia de lubrificante na boca. E o que que tem aí, hein? Cafézinho. Mano, que luxo. Pega ela pra gente, não chora. Já tem duas aí dentro, será? Tem três. Três? Então alguém vai degustar aí, né? Não, uma é pro santo. O santo? Pro santo. E o santo não gosta de chupar camisinha. Cheguei, boa noite, Nelly. Boa noite, mamonai. E será que a camisinha de café, ela também acelera o metabolismo? Você fica aceleradão? Depois que você chupa ela? Será que tem cafeína nessa camisinha? Composição, borracha de látex natural, vulcanizada, com lubrificante de silicone, aroma e sabor de café. Não deve ter cafeína. Uma pra mim, uma pra você. Deixa uma pro santo, entendeu? Ó o santo não só no campo. Ele quer o homem. Charmão safado. Pô, o Charmes tem pau duro também, né? Às vezes eu esqueço disso. Começando pelo aroma do saquinho aqui. Você sente alguma coisa já? Não, o saquinho não tem jeito. Fecha pra saquinho, Bruno. Tem que fazer tudo, né? Eu já vou abrir ali. Chupa o saco, hein? Tá vindo a esperar dentro deles. Chupa o saco. Mano, eu chuto que ela é transparente. Ela não é marrom. Eu acho que ela é marrom. Impossível. Vamos abrir ela, então. É um marrom meio preto. Nossa, mas que café forte é esse? Tem cheiro de bala de café. Quando você vai achar o lado da camisinha, você também coloca o dedão assim. Ah, faço isso. Eu dou uma procurada assim, ó. Procuro assim, depois eu já venho botando ela. E aí, se você erra, tem que ir pro outro lado. O que eu tô fazendo aqui? Eu, com 11 anos assistindo o Danny, reagindo a pessoas comendo camisinhas. KKKK. Ah, mano, eu não recomendo não, viu, meu mano? Você erra de novo. É igual colocar pendrive no PC. Já presta bem a tensão aí, hein, mano? Ó, não pode colocar camisinha deixando um arzinho aqui em cima. Ó, colocar o dedinho aqui. Segurou. E depois desenrola a camisinha. Ah, ó. Mano, e agora nós temos que o quê? Chupar isso aqui? É, tem que ver o gosto. Vamos ver, então. Essa é uma das piores já de certeza. Ah, não é tão ruim, não, mano. Eu chuparia a camisinha. Mano, vai se foder. Não, imagina que, tipo, você nem... O cara nem te... A boca minha fica até moiada, hein, mano? Calma, mas aí pode chupar até a base do bagulho. Não é bom, não é bom. Não é bom, não é bom. Não precisa falar que isso aqui é bom, velho. Esse aqui deve ser uma das piores de todas. Impossível, mano. Pior que eu achei gostoso de chupar a camisinha aqui, ó. Hum, só não comeria o bagulho, né? Porque, assim, vai enrolar no meu intestino. Não, eu não, mano, nem fudendo. Se eu tivesse que chupar um pau e o cara estivesse usando isso aí, eu ia ficar desanimado. Dá uma nota aí. Zero. Zero? Não, pra não dar zero. A gente vai dar de zero a dez? É, ué. Todas as camisinhas... Só pra não dar zero. Tá, mano. Todas as camisinhas a gente vai ter que dar uma nota, então. Jamais usaria a camisinha de café. Mas talvez... Deixa eu só degustar aqui. Eu acho que eu daria um seis pras camisinhas. Mano, que nojo, viado. Nossa. E eu lembro que o Buff provou também e ele achou nojento, mano. Vamos ver se o Charms gosta. Vamos ver se ele tá de pau duro. O Charmão sente tesão também. Ele tá de pau duro, eu não vou mostrar porque ele... Pegar mal, né? Mas é mais que é um vídeo educativo, né, professor? Ensinar ele. Vamos ensinar como se coloca uma camisinha doente, né? Vamos ensinar os doentes na alfabeto. As pessoas falam que não pode abrir a camisinha com o dente, então. É, geralmente. Tem risco de arrasgar ela. Mas, pô, tem que ser bem trouxa dentro de um rasgar. Talvez, né? Rasga a primeira camisinha sua, falando isso. Agora, aula de colocação de camisinha com o professor Cante Dias. Ó, segura o bilhão com a sua terceira mão. Pede pro seu parceiro segurar seu bilhão. O Golarte também provou. Tem que assistir também, pô. Mede pro pai, pra mãe. Chega! Esse aqui vai ser o último vídeo que eu vou ver de alguém provando camisinha. Chama o papai ou a mamãe pra te ajudar. É igual mexer em fogão. Coloca a mão na pontinha pra não encher de ar. E aí você vai... E eu acho que até o brilho vai fazer uma porra do... Ah, safado. Safado não, né? Ciência. Ciência é mais safada. Tá precisando de uma ajuda aí? Olha lá. Já chama a família inteira. Chama a tia e a avó pra ajudar a colocar a camisinha no pau aí. Tá protegido, hein, Charmão? Ah, estourou. Engravidou o duende. Pô, tem que ser bem trouxa, né? Olha só ele. Ah, você é a primeira camisinha sua, falando isso? Olha lá. Chupa a cabecinha do Charms mesmo. Não, isso aqui não é bom, não. Que isso, Pedro. Isso aí é aceitável. Não, nota 6, você viajou longe. Não viajei, meu. Bom, depois do café da manhã, bate aquela vontade de um docinho, que eu acho que não existe camisinha salgada. Então, tipo... Da próxima vez o vídeo vai ser seu, né? Pode ser doce. Eu não imagino que pode... Não, longe de mim. Tá por vir. Mas pelo sorriso do nosso Buzz Lightyear ali. O que te levou a reagir isso às 10h50? Exatamente, mano. O horário permite. O horário permite, entendeu? Agora já são 10h, então a gente pode assistir tranquilamente. Se for usar, chama pai e mãe. Não, usa outra. Eu uso uma de chocolate, uma de chiclete. Ah, de chocolate não consta, eu acho. Ela é bonita, mas ela parece o Brasil. Brasil? Caralho! E o cheiro? E o cheiro? Camisinha brasileira. Mano, isso aqui tem cheiro sabe do quê? Aqueles bagulho de limpeza? Não, aqueles bagulho de espantar mosquito citronela. Aham, é. Cítro? Tem. Tira aqui pra você ver. Ih, meu Deus. Isso aqui é pra você transar perto de construção, onde tem moça e adentro. Não, mas isso aqui é pra gente tirar. Ela tá com a camisa da seleção, cara. Brasil! Vamos ter que chupar a mão, né, mano? Para de chupar a mão. Vamos chupar bem? Vamos lá, 3, 2, 1, foi. Tem um gostinho de álcool. Álcool? É. Mano, isso aqui tem muito gosto de repelente mesmo. Eu que sou chupador de repelente, sei do que eu tô falando. Acho que me desativou um pouco. Professor, eu sou mestrado em chupar repelente. É porque a minha especialidade é em zona de risco, né? E por que você não faz uma camisinha de repelente? Eu acho que essa aqui cumpre bastante o papel da camisinha de repelente. Vamos ver o outro lado. Ah, o outro lado eu acho que geralmente não... Gosto de mão. Ah, não sei. Ah, isso aqui também é bem lixo. Essa, ó. Essa aqui eu daria 1 ou 2, porque tem gosto de repelente. Eu vou dar 1 de novo. Isso aqui, as duas tem o mesmo gosto pra você? Eu não sei se eu tô... Não, não tem o mesmo gosto, mas são ruim e igual. Pode dar zero? Deu 1 em 2 camisinhas. O cara, nenhuma agrada ele na cama. Ó. Como de costume... Só vai não gritando. Como de costume, o charme é quieto, não gritando. Aprende a colocar camisinha nesse pilau. Depois de fazer filho, com 13 anos, vai ficar feio na foto. Vai. Me manda um feliz aniversário? Fiz em março e eu tô aqui com 13 anos vendo essa live, porque eu achei que essa live é inusitada. Essa live é bem inusitada mesmo. João Pedrochi, feliz aniversário pra você, meu mano. Parabéns, João Pedrochi. Ele é o brabo e ele é o loco. Tamo junto, meu mano. Muito obrigado. Muito obrigado aí, mano. Ficava feio. Pelos seus quentes pontos? Não sei porque eu tô te agradecendo no caso, mas parabéns. A sala inteira de aula sul na quinta série vai sair espalhando. Ah, fez filho. Nossa, a gente fica... Essa aqui não estourou, hein? Essa aí já protegeu bem o charmeão. Quer fazer a sombra? Eu poderia chupar ela, mano? Isso aqui tá a coisa mais feia do mundo, cara. A gente tem que deixar bem claro também, ó. Não usem mais de uma camisinha. Não usem camisinha. Não usem... Se for usar camisinha, não use. Já viu jogador, cara, jogar com camisa? Ah, para. Já viu o Neymar usando camisinha em dia de jogo decisivo? Nunca vi. Nunca vi ele com camisinha. Já viu o Neymar usando camisinha? Como é que vocês vão usar camisinha? Cara, e agora? Que a gente... Falta um sabor na nossa boca, né? E gostamos o quê aqui já? Cafezinho? Café e caipirinha. Começou o café da manhã, depois deu o quê? Mano, ó, assim, a nota foi um, mas para a gente ser justo, não ia ser gostoso tomar um café e uma caipirinha aqui ao mesmo tempo também. Não, mesmo. Não ia ser uma coisa boa. Uma situação agradável. Para mim, são duas coisas que, tipo assim, nem é tão gostoso. Muito obrigado por fazer aniversário. Não gosto de café, não gosto de caipirinha. Só toma para ficar louco, um e outro já nem tomo. Um é para dar ansiedade mesmo que eu gosto. Toma e já fica aqui, ó. Cara, será que eu vou bater o carro? Vamos ver o que o nosso boa slide show tem para a gente agora. Depois de uma caipirinha, estamos meio tontos. E o que ele diria? Que coisa. Uma caipirinha é nada melhor do que um... Clicatinha, né? Porra, essa edição está além. Olha isso, além. Esse aqui não vai até mascar, hein? Esse aqui vai ter que jogar na Google, acho que é. Vai ter que fazer bolinha. Esse eu estou até estigado. Nossa, esse aqui está estigado demais. Para ser sincero, a gente já cheirou essa camisinha aqui antes. E ela é bem cheirosa, mano. Nossa, que isso aqui eu estou ansioso para chupar. Nossa, mas o cheirão de plástico prevalece, hein? Você mandou conta? Abre para mim que eu não sei usar camisinha, eu só transo. Vou abrir olhando no olho. Que música sensual que vai ficar de fundo agora. Todo vídeo não vai fazer uma gayzinha. Chicletinho. Opa. Olha que é o chiclete meu, mano. O maluco fez a bolinha de chiclete ali, né, meu mano? Não é ruim não, mano. É o tutti-frutti, o chicletinho é o tutti-frutti mesmo. Nossa, estou me perdendo, meu. Nossa, ela é uma ceitinha. Nossa, ela é muito boa, mano. Nossa, essa aqui, eu não sei se eu vou, tipo assim, já passar dos limites se eu der um 10 agora. Porque eu não conheço as outras. Mas assim, vale a pena dar um 10 para essa aqui, mano. Mano, o Orochi estava basicando com o chiclete. Eu acordaria de manhã, jogaria uma dessa na boca para eu passar o resto do dia com ela na boca. Não sei se eu faria o negócio desse não. Acho que é melhor com o chiclete, né? Assim, vai aqui. Eu não faria um treco desse, não. Acho que é melhor comprar chiclete, né? Só tem camisinha no mundo. Vai começar a era das camisinhas usadas. Como se fosse um apocalipse zumbi, mas só sobrou loja de camisinha. Porque ninguém pensou. As pessoas foram direto nas lojas de comida, açougue, os bagulhos. Verdade, mano. Para pegar mantimento. E ninguém pensou em loja de camisinha. Não, o povo até falou, foda-se, vamos atrasar no pelo, bagulho. Que preocupação que você vai ter com o DST no apocalipse zumbi? Não, não tem por que ter mesmo. A gente vai chupando todas. Vai ter só nós no escuro chupando camisinha. Tirando só o gosto dela, se alimentando só do gosto da camisinha. Camisinha de chiclete, para mim, é a melhor. Até agora é óbvio. Óbvio que essa é a melhor até agora. Vai com certeza vai ter uma melhor. Então vou dar um 9. Só porque você colocou a possibilidade de uma melhor aí. Ela parece que é com adoçante, tá ligado? O adoçante não me agrada muito. Eu dou um 8 para ela. Eu achei muito igual chiclete, mano. Achou que ia transar no pelo hoje, não foi? Calma, você não vai transar no pelo hoje, não. Calma. Mano, isso é muito bom, cara. Eles têm a porra de um lugar. Tá ligado? Eles fizeram esse cenarinho todo para colocar um puff e uma garrafa com um gnomo, mano. Caralho, eles são muito bons, mano. Calma, bebê. Tá nos melhores amigos. Diz ele que tá todo molhado de látex. Faz razão aí. Eu posso fazer razão de colocar a camisinha? Vai nos dedos de todo mundo. Vê lápis. Segura o arzinho em cima para não virar papai. Nossa, o Charmes é grosso, hein? Nossa, Charmes. Que pirocudinho, hein? Trans aí com três camisinhas, viu? Tá valendo a pena hoje em dia. Ó, a dica do professor Kahn dizia, não... Não coloca mais de uma camisinha no pau. É, não coloca mesmo, não. Não transa com três, não. É que o vídeo é educativo, professor. Ó, e que gosto adocicado que ficou na boca dessa camisinha? Já saiu da minha boca. A minha ficou na beisa. Dá uma beisa no beisa aí para você ver. Não é bom isso aqui, não. É esse doce que fica. Agora você põe no lugar da mulher na cama. Mas tem homem que chupa pau também. Ó, vale a pena trazer a próxima, então? Já o quê, ó? Eu começamos o dia como? Tomamos lá num cafezinho da manhã. Pra mim foi um, um... Não, um, um e nove. Um, um e oito. Oito? É. Não, você não deu um, um. Você deu seis. De novo, não. Tá bom deixar você esquecer dessa barbaridade que você fez. Vamos experimentar uma próxima camisinha. Porque, como é que a gente já começou o dia, ó? Cafezinho. Pra começar o dia, abrir o apetite. Aquela caipirinha pra tirar a gosto, mas não... A que horas que era quando a gente chamou a caipirinha, assim, chupou ela? Oito da manhã, né? Pra tomar uma camisinha. E aí pra tirar o gosto da caipirinha, a gente chupou mais com uma chicletinha. E o quê que vem depois do chicletinha? Agora tem que comer qualquer coisa, mano. Porque ele não comeu nada ainda. Ó o pinto do tratero. O quê que o nosso pinto? O quê que tem aqui pra gente? Ah, é a de uva. Essa é de outra marca. É o Sexo Livre. Marca de Sex Free. Livre de sexo. É camisinha pra quem não transa. Essa vai bater punheta. Vamos entregar pro Charm primeiro o intransável? Vai, deixa eu tentar acertar aí. Camisinha, Charmão. Ah, sim. Tá certo. É porque tem toda a aerodinâmica da camisinha. Tem que fazer toda a gameplay. Essa é a camisinha de punheta. Sex Free, livre de sexo. Mano, quando vocês forem na farmácia, antes de comprar a camisinha, pede pra provar. Abre na frente do cara e sai chupando. Achei que ia ser roxa, mano. Antes de comprar a camisinha, pede pra provar. Essa vai fazer a gente vomitar. Mas mano, acho que o segredo é a gente chupar como se tivesse num pau mesmo. Porque é assim que as pessoas fazem. Ah, desanimou eu. Cara, isso aí não é da minha vibe ainda. Isso não faz parte da minha vibe. Bom, vamos lá, né? Tem que... Nossa. Gosto de nada. Essa vem com a nota baixa aí, pelo que eu já percebi. Nossa, cara. Ficou de vomitar. Cara, tipo assim, vem mais plástico e um plástico tipo... Parece que é um plástico tipo poeira, tá ligado? Não parece que tem poeira nisso aqui? Parece. É um bagulho meio pastoso, tá ligado? Pegou... Cara, que nojo, mano. Que nojo, mané. Eu esqueço que esse daqui é o segundo vídeo de alguém provando camisinha que eu assisto. Isso nenhum. Não, não faz nem sentido chupar isso aqui. Isso aqui não tem gosto, é só cheiro. Se pá, é só pelo cheiro. É, quer transar na onda do cheiro de uva, ó. Vai ficar aquele cheirão de uva no quarto que tu transa. Isso aqui é igual chupar camisinha de poço de saúde. Sim, sim. Eu gosto de chupar uma camisinha de poço de saúde com areia. É, tipo, pastoso e... Sei lá, com cheirinho... Nossa, e o mais bizarro é o tanto de variedades que tem de sabor de camisinha, tá ligado? Tipo, imagine, mano. Sabe aquela frase tem louco pra tudo? Mano, imagina uma pessoa que, sei lá, ah, tô aqui tranquilão, mas eu quero comprar uma camisinha de café pra transar. Tá ligado? Mano, existe louco pra tudo. Essa frase faz muito sentido, mano. Cara, muito bizarro, mano. Imaginar que tem alguém que realmente usa essas merdas de camisinha. de uva, porque nem gosto de uva tem. É, o bagulho é o cheiro de uva. Esse é o verdadeiro zero. Zero? Ué, tô sendo rude. Pelo cheiro... Olha o bagulho, o bagulho tem... Joga tudo. Poeira, não tem gosto, tem uma textura horrível, tem gosto de plástico, e nem o cheiro de uva é tão bom assim. Ah, eu tô assim mesmo, professor. Eu tô nervoso, cara. Cara, não fica bravo com a camisinha que você usou. Ah, eu venho chupar camisinha com você e é isso aqui, ó, que a gente tem que chupar, professor. Ah, mas que saco, cara. O que seria o seu vulgo mesmo que eu esqueci? Professor Candidíase. Ah, Candidíase, acho que é uma dança feia. Feia, assim, fica o pau feio, assim. Ah, não faz a pena, não. O povo vai procurar algo. Candidíase? Ah, não, vem procurar, porque tem que ter medo de usar Candidíase pra usar preservativo. Transe em 100 camisinha. Transe no pelo, porque o Neymar Júnior não é besta e você não vai ser também. A minha nota pra essa camisinha é zero. A minha nota pra essa camisinha aqui é a dois, porque o cheiro é bom no ar. Bom, vamos lá, Charmão. Agora é um sexo livre pra você e selvagem, né, se você tá na mesa da floresta. Ó, não tampa a ponta pra ver se ela vai ficar... Se ela vai ficar cheia. Ó, achando o lado da camisinha, ó. Você começa assim, procurando. Achou? Pronto. Vamos sem tampar a ponta agora. Vamos pra eu ver, ó. Ó lá, o Bobo, o que vai acontecer com você, ó, se você não tampar a ponta da camisinha. Ó lá, Bobo, ó. Ó, é cheio. Olha, ela aqui, tá até duro. Caralho. O Charmão foi inconsciente agora, ó. Mano, isso aqui é pedir pra fazer filho, ó. O Bobo tá duro. Reproduz pra gente, Charm. Faz uma família de duende pra gente. Olha aí. Ô, rapaziada, eu vi esse vídeo aqui não tá nem um pouco legal, mano. Ô, mano. Tá tendo muita safadeza, cara. E agora, hein, mano? Depois de comer uma frutinha, aqui, mais ou menos... Mano, essa foi uma cena muito pornográfica, meus manos. 10 horas da manhã. Não demorou isso tudo pra achar um cacho de uva? Ah, detalhe, a gente não comeu, a gente ficou cheirando o cacho de uva. Pra cheirar o cacho de uva, 10 horas da manhã, fiquei gosto. E saiu pra caminhar em jejum. Caminhar em jejum é bom pra saúde. E ficou cheirando o cacho de uva na rua. E agora a gente vai finalmente comer. O que o nosso pinto tem pra gente? O que o pinto tem? Pinto! O que o pinto tem? Ele tá bravo pra gente. Cadê que a Cris tá fazendo? Caralho, viado! Aí, viado. Mano, eu tô amando esses desenhos que estão aparecendo aqui, mano. Na moral, eu tô amando essa edição. Esse, mano, esse canal tem tudo pra... Já está voando pra caralho, né? Mas, mano, tá muito bom. Tênis joga ao vivo! Essa vai ser gostosa. Mano, os caras trabalham mais no design das que são melhores, provavelmente. Essa aí tá mais bonita. É, a de uva também tá no que faz. Deixa eu abrir com a camisa. Inclusive, fecha o olho, fecha o olho. Você vai ter que dizer qual é qual. Olha, ultimamente, eu só... Desisto. Qual é essa? Chiclete. E qual é essa aqui? Essa aí pra mim não é nada. Não, eu já abri porque não é nada. Mas eu acertei e eu errei. Você falou que isso aqui é chiclete. Ah, vai ser a mesma coisa. É idêntico. Faz a mesma coisa e trocaram. Ou faz camisinha que faz armadilha uma sóça dos outros. Ela é bonita. Peraí, que eu tô abrindo. É igualzinho a chiclete. Igualzinho, igualzinho. É vermelha. Tênis joga, gente. Ah, mas tá foda, hein? Ó, não, já dá pra puxar. Não, se você abrir um pouquinho já dá pra tirar ela de dentro. Eu não usava essa tática, né? É que você não assiste tanto BBB, né? Não assisto. Olha lá, ó. É que você não assiste tanto BBB. Fô de frut, né, mano? Eu chuparia até as bolas. Que nojo, que dá vela toda molhada e branca, assim, ó. Credo, cala a boca. Como é que você faz a bola? Ela tem um cheiro de chiclete também. Vai, Pedro. Vomita na camisinha. Ah, você foi vomitar. Pô, não vomita no vídeo. Galera, deixa aqui, ó, pra vomitar dela. Vai ficar bonito, né, de ver? Tá com o vômito na boca, filho? É porque, tipo, quando você engole e vem o caldão, não é a melhor das coisas. Mas se você tiver com tesão de pano-pão, acho que vai. É só... É. Com tesão de pano-pão, acho que desce suavinha. Essa aqui, ó. Ela é nota 9 pra degustar assim, mas se tivesse num pau duro, ia ser 10. Eu achei ela mais gostosa de chiclete, particularmente, mano. Eu achei a mesma coisa. Eu achei, tipo, mais forte o gosto. É que a cor já é mais chamativa, ó, ela já é vermelha, pá. Eu daria nota 9 pra essa camisinha aqui. Eu também daria nota 9. Ainda não chegou aquela que a gente ficou, caralho! Mas vai vir. Goza! Nossa, o seu tá ficando bonitinho. O meu tá parecendo um meio fio de pojo de gasolina. Porque você vai doar pro santo, né, mano? Depois eu vou doar tudo isso pro santo? E o santo tá merecendo tanta camisinha assim? Óbvio, ele vai engravidar alguém se não doar. Engravidar vários santinhos. Outra de uva. Não, essa aí tá vindo forte, hein. Pode esquecer, porque essa de uva aqui, ó, Prudence, vocês conhecem a Prudence. Eu não dou conta de abrir camisinha, mas é um cabão cheio de látex assim. Não, ó, deixa eu te mostrar um negócio. Se você tirar um pedacinho só, ó, pode ser só isso aqui, ó, tá vendo? Um pontinho. E aí você puxar daqui de dentro, ó, ela já sai, ó. Ah, olha que função! Eu vi muito Big Brother, ô burro. Ó, ela vem com uma cor específica dela já, ó. Bochaça, velho. Ó, essa tá bonita, ó. Vai o sommelier de camisinha. Que o cheiro já me desanima. Caralho, que vídeo nojento, moleque, sim. Que vídeo nojento, mano. Por que o cheiro de plástico prevalece nessa linha? Ah, tira isso, pelo amor de Deus, cara. Não, 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 não. Será que a gente tinha que gelar ela pra chupar gelado? Ela te desanimou também? Não tem muito gosto. É a mesma coisa que ela ali, ó. A uva é isso aí, ó. A gente devia deixar algumas geladas? Vai que a pessoa transa com um defunto. Será que a gente tinha que gelar ela pra chupar gelado? A gente devia deixar algumas geladas? Um defunto. Essa edição, mano. Não tem gosto. Sim, mano. Sim, que porra. A gente devia deixar algumas geladas? Um defunto. Não tem gosto, mano. A nota disso aqui é sem gosto. Os caras não conseguem fazer camisinha de uva. Pro mercado concorrente de camisinha, tá fofo. Cara, rapaziada, pra quem não sabe, gente, esse vídeo foi editado por quatro editores, mano. Ficando camisinha de uva, boi. Eu vi no storage de um. E era que a gente vai botar na pia. Acho que foi quatro ou três editores. Eu botei na camisinha de uva e aí, ó. Parece que eu tô chupando um... Parece que eu tô chupando um pau. Um pau sem gosto nenhum. Um pau que nem lavou o pau com sabonete. Porque se tivesse lavado, tava com gosto do sabonete. Ah, me desanima. Ó, pelo menos a cor é bonita. Pela cor, eu dou nota três. Vai ficar com o pau roxo, mano? É. Não é bonito de ver, mano. Ah, mas na hora da mamada... A mina vai sentir que tá dando pro Thanos. Ah, mas o Thanos é um cara pica, né? O cara é careca, né? A calvície e a carequeza vai vir pra todo mundo um dia. É, temos que aceitá-la. É. De antemão, já. Já aceitou sua calvície? Mano, eu já aceitei. Porque quando eu começar a ficar calvo, eu vou treinar e vou ficar igual o Kratos. Exatamente. É isso. É, eu nem a única saída. É isso que eu tô falando, mano. Porque a alvície vai ficar bem fortão, igual o Kratos. Exatamente, mano. Você caiu... Ó, vamos ver o que ele vai falar. O cabelo já mete o anabolizante e a camisinha... Nada, ó. No transo, no pelo e anabolizante junto. Exata... Não. Mano, mas enfim. Exatamente, mano. Eu sei que eu vou ficar calvo. Ou talvez eu não fique. Meu pai não é calvo. Mas não sei. Nunca sabe, né? Mas enfim. Mano, cara. Se eu começar a perceber que meu cabelo tá caindo muito, moleque, aí eu vou meter o shape supremo. Aí, mano, ninguém fala mal de um calvo ou barra careca. Forte. Professor... Tem camisinha de sabor churrasco? Que coisa feia, professor. Cara, não perde a vida à toa. Vamos te tirar do conselho masturbatório, professor. A gente tem que colocar isso aqui no charmes. Mas a gente já botou essa aí. Essa aqui eu não colocou no charmes, não. Falta uma vermelha nele lá. Não. Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, e repetir não é suficiente. Tem camisinha de sabor churrasco? De novo, ó. Aperta a pontinha da camisinha. Pô, parece que não entende. Não, não entende. Principalmente se estiver transando com prima. É. Porque se tem uma coisa que fica feio na foto, É engravidar a própria prima. Você já é bem-vindo, você já é bem-vindo. Mano. Caio Underline CK32. Muito obrigado pelo seu resumo de três meses. O padrão, o pa chat. Como vocês estão? Bem demais. Tamo junto, meu mano. Caio CK32. Ele perguntou como é que vocês estão, mano. Como é que vocês estão? Eu sou comedor de prima. Então, ó. E o cameraman já sabe. Esse aí já engravidou pra mais nove primas. Então, vamos lá, ó. Colocou aqui, ó. Ó, ó. Pede ajuda da prima que você é do lado. Ajuda da prima, da tia. Se for com a minha prima, ó. Detalhe. Já fala pra ti, avisa pra ela ajudar você a colocar a camisinha. E é isso, ó. É meio difícil, né? Pronto. A tia vai ajudar você a comer a prima. Tentar com a mão. Tentar com a mão muito lelada. Pronto. Ó lá. Essa é boa, hein? Essa é da boa, hein, caralho? Vamos chupar a camisinha, né? Chupar? Vamos continuar, então. Vamos continuar chupando. E o que será que vem pra gente chupar aí agora? Olha isso, mano. É muita produção, viado. Na moral. Bravo, bravo, bravo. É um verde florescente, sabe? Com sabor. Uma exclamação, ó. Com sabor. Ah, então por isso que essas aqui não tinham sabor, talvez? Essa era de cheiro? É, aroma. Aroma é diferente de sabor, amigo. Você falou a verdade agora, professor Raimundo. Professor fudido. Ó a corzinha dela, ó. É um verde. Cara, eu não dou conta. Já dá pra tirar com esse tanto. Te mostrei aquela hora. Passa nesse buraquinho aqui. Passa. Tira pra eu ver se tá acostumado a passar camisinha em buraco, hein? Calma, calma, calma. Calma, não brocha ainda. Pronto. Vai, bota os pênaltis do Neymar. Vai ter que ser. Sem pau ainda. Essa é meio desanimou, hein? Acho que ele inverteu o campo. Ela vem neutra. Que idiota, mano. Será que o problema é que a gente tá... Acho que precisa ir ao psicólogo. Melhorar nosso paladar, viu? Sugou quase que eu casquei. Vai engasar. Essa dança de vômito. Lembrando que isso aqui é um vídeo educativo. Obviamente. Pra gente avaliar os sabores de camisinha. Tamo ensinando, além de colocar o produto, a degustar ele. Olha. Ah, meu amor. Mas respeito. Vamos vomitar aqui agora, ó. Eu podia até vomitar no pau, mas ia fazer o cara gozar. Nossa senhora, mano. Ia fazer o cara gozar o meu vômito. Bom, e a nota pra essa camisinha de orteiro? Ah, verdade, né? A nota. A gente deu nota na nota, hein? Manicônia. Mano, o nome do canal faz vida. Eu acho que assim, ela é sutil, mas diferente das outras que eram sutis. As outras eram sutis, mas tinha uma textura ruim. Ela ainda tá agradável. Ah, você diz mais do da... Não ia broxar. A penetração ia acontecer, ó. O que eu quero dizer, professor? Ah, entendo, professor. Algumas aqui, a penetração ia acabar na hora. Eu te garanto. Essa daqui, ó, que tem aquele gosto empoeirado, café, caipirinha com gosto de repelente. Isso aqui ia acabar com a penetração. Foram minhas notas 1. Então, eu daria um 3. Ah, você fala mais pela... O que eu tô dizendo, professor, é que daria pra transar ainda. Transar ou fazer amor? Hum, é uma boa pergunta. Talvez tem que amar pra usar uma camisinha nessa. Qual dessas leis você acha que tem que amar pra usar, mano? Principalmente a de café e café. As piores, né? Caipirinha tem que amar demais. A de uva tem que tá casada. Se alguém continua de pau duro com você, usando essa camisinha de caipirinha, esse cara te ama. Não, a de uva é o amor da sua vida. Compre uma de uva e vê se ele brocha com você. Se ele brochar, ele não te ama. Não te ama, não. Por isso, é uma camisinha de chumbinho, né? Camisinha de Rivotril. Infelizmente, devido a problemas técnicos, o áudio da gravação dos nossos professores acabou enfrentando a ida ao berço. Então, estarei narrando o que aconteceu neste momento. Os pequenos professores transmissores de doenças sexuais resolveram tomar Smirnoff. Uma bebida destilada cujo teor alcoólico é de somente 37,5%. Ou seja, a única água que o passarinho não chega a beber. O que elas, as princesinhas sexuais propõem, é que a cada degustação de um preservativo, eles tomem uma pequena dose desse conteúdo nocivo. Então, depois de duas doses para iniciarmos, a loucura finalmente começa. Vamos lá no pulso. Vamos lá. Que tal? Tá bom? Champanhe para o ar que é para abrir nossos caminhos. Ai, bombeta branca e vinho. Gente, avisando bem aí, acho que muita gente não sabe que pobre é o diabo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Um esquilo, muito obrigado pelo seu e-sub de dois meses. Rapaz. Muito obrigado, um esquilo pelo seu e-sub de dois meses, mano. Tamo junto, velho. Seja bem-vindo aí, mano. Grave. Será que eles vão usar a camisinha de Star Wars? Meu Deus. 37%. Achei que você ia falar da bebida, para não beber. Ah, se for transar, não beba. Lembrando, para quem é menor de 18, pobre é o diabo. Ih, mano, detalhe, é um vídeo de camisinha. Se você for transar, não beba. For reproduzir, né? Não beba. Isso aqui a Globo não vai te falar. Não. Se você beber demais, o seu peru... Mas se você beber só um pouquinho, o peru dá uma animada. Mas eu até indico beber vinho. Eu indico beber vinho. Essa ideia foi minha. É, foi dele. Foi minha. Ele começou essa ideia. Eu acatei para a minha vida, cara. Foi, né? Cara, depois do vinho... Professor! Vamos nessa. Vamos nessa. E qual seria a próxima camisinha? Olha o carro da camisinha! Olha o carro da camisinha! Caralho, de churros, mané! Ah... Eu não acredito assim. Eu tinha até esquecido dela, cara. Camisinha de churros, de doce de leite. Churros. Um Pokémon do tipo Fantasma. Como tem muita, isso é cada um. Chupar três de uma vez? Duas. Uma por cento. Vamos chamar um gadão de santo. Olha o churro! Pô, na minha cidade passava um carro vendendo churros, que era o churro do Chaves. Vamos fazer duas, cada um? Vamos, mas eu não dou conta de abrir uma, mano. Dá para o seu pai, então. Dá. Ó, pai, põe a camisinha no meu pau. Ô, pai, eu vou perder a virgindade de hoje no puteiro, que o senhor vai me prometer de me levar. Você bota a camisinha no meu pau. Tô fazendo 14 anos, já dá para levar no puteiro. Pai, melhor tomar a festa de deputante no puteiro, que eu perdi o bebê. Que puto agora. Aí beija o puto de língua e vai embora para casa. Usa a camisinha, tá? Olha, a camisinha de churros é preta. É nada. Cheiro de café. Ó o Paulo. Ele já está calado em mãos. Dei, parece o Paulo. Até despersonificou o cara, velho. É doar de mãos de churros. Aqui também passava churros do Chaves quando eu era criança. Mano, na moral, tinha um carro de churros, mano. Teve uma época que eu comprava muitos churros, tá ligado? E, mano, esse cara sempre parava na frente da minha rua, tá ligado? Na frente da minha casa, no caso. E ficava esperando, tá ligado? Porque eu sempre saía para comprar. Mas aí tinha alguns dias que eu não saí. E, mano, o cara ficou esperando por uma cota, tá ligado? Enquanto tem gente brincando com... Mas ele ficou esperando, esperando, esperando. Qual a nota que ela gosta? Nossa, mano, eu pagava o aluguel dele só de comprar churros. Ouvi um vovomitar ali que me desanimou de tomar ela. Eu fechei minha mente depois do que eu fiz. Não tem um caldo na boca. Agora engulo o caldo. Essa está até boa, viu, comparada à de uva. Doa do céu. Mas churros não é isso aqui? Isso aqui parece adoçante puro. Eu te falei que o adoçante faz parte da camisinha. A camisinha de churros faz... Olha, sinceramente. Sinceramente, professor. Nunca comi churros. Ah, vamos falar de nota? Sinceramente. Vamos falar de nota? Dois. Igual o mano. Ah, isso é. Eu concordo com isso, porque tem gosto de adoçante. Quem já tomou adoçante aí já chupou camisinha. Olha, não é masculinidade frágil, não. Mas quem já tomou adoçante no gargalo sabe do que eu estou falando. É. Isso aqui não é bom, não. Quando você era criança, você já tomou adoçante. Just Ju, muito obrigado pelo seu subcomprime. Just Ju, muito obrigado. Um breijo. Um breijo, tá bom, Just Ju? Obrigado por virar inscrição. Oh, ok. Just Ju, muito obrigado pelo seu subcomprime de novo. Caralho, Ju. Obrigado por virar inscrição. Dois sub no mesmo dia, viado. É um dom, mano. Um bagulho inteiro, você fala? Não, não. Tipo assim, só de a gente falar assim. Ah, vamos ver o gosto. É porque acho que todo mundo já fez isso. Já, já, já. E é esse gosto. É. Então não precisa nem provar. É o gosto de adoçante. A gente não mentiria pra você. Olha, é. Eu não mentiria. Sem receber... Porra, mano. Pra isso, eu não mentiria. A porra de taxa de compra dessa camisinha aí, só aumentou porque o pessoal tá gravando pro YouTube mesmo. Porque senão ninguém compra no sério essa camisinha. Brota da camisinha, da camisinha de churro. Denix, agora de estiver ao vivo. Eu falo até baixo pra não deixar a 3. Eu daria 2 e eu falei que era pra alto ainda. Eu faço leve de 2. É 2 pra 1 isso aqui. E vamos beber mais, professor? Vamos colocar de caipirinha. Ok, mas... A copa vem forte, senhora, né? Mas brota aí, mano. Brota mais. Não, só beber. Só beber. Chupa beijo. Não é que vocês não me lembram e tá assim. Chupa beijo. Mostra como é que tá umas pintinhas ali. O cara tá até... Chupa beijo. 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 Acho que eu pulei algo muito importante. O nariz tremeu, eu não entendi nem como fazer em propósito. Ah, vou vomitar. Tintin? Tintin por Tintin. Vou vomitar até o final dessa live. PQP. Nossa, é só você não... Ó, tem um pouco de líquido aqui, mas eu já vou... É só você assistir esse vídeo sabendo, tipo assim... Ó, eu não tô sentindo o gosto que eles estão sentindo, hein. Nem tô imaginando o gosto que é. Nem imagino o gosto que é. Virar na minha boca essa parte. Ai, meu Deus do céu. Que bom que a gente tá gravando esse PT que você vai dar. Que coisa feia, hein? Tá feio na foto, hein, filho? Isso aqui me deixa triste. Você tá feio na foto. Mas não quer ficar feio na foto? Vamos fazer o bagulho louco logo. Você não vai chupar. Para, 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 para. Tô com medo do que vai acontecer aqui, hein, mano. Tô com medo. Nossa, eu tinha esquecido do gol de GP. Leite. Isso é nem pra me avisar, né? Ah, eu esqueci. Você acabou de chupar o bagulho. É pra botar... Nossa, caiu até no meu olho. Fez parte de você agora. Ih, como é que você vai chupar a sua se você estourou ela? Eu pego uma pior. Vamos deixar a Smyrnoff com gosto de camisinha na ponta? Não, agora a gente vai vomitar, sério. Pra você que gosta de camisinha brazinha... Boa noite, querido Danny. Boa noite. Vamos lá puxar só pra acostumar o bagulho. Boa noite, oracinho. Cuidado, cuidado. Calma, é só pra deixar ela... Olha, ele ficou branco. Ele ficou branco. Ele ficou branco. Nossa, você vai ficar o bagulho branco, velho. Credo. Faz isso aí também. Dá uma puxada e solta. Gente, isso aqui parece ser lindo. Nossa, deu uma gratinada no trem, ó. Vambora, filho. Ó, sempre lembrando, segura na ponta da camisinha quando for beber vodka dentro dela. Você não quer engravidar sua prima, né? Não, nem a prima, nem a tia. Você não quer engravidar sua tia falecida. Tenta não vomitar. Só se for o último caso. E se for vomitar, olha pra câmera. É. Eu vomitar olhando pra câmera? Vai, tchim, tchim. Pela tia falecida nossa. Tchim, tchim. Ave Maria cheia de ganho, senhora, por você. Nossa, você me muda demais. Que isso? Caralho! Muito bravo! Assim, ele trouxe o kit moranguinho aqui, ó. A gente veio aqui nessa... nesse... Diz ele que eu ia vomitar ali, gente. Aqui a gente tinha uma camisinha de morangue enorme. Pra que pau serve isso? Pra pau de jegue. Alguém tem pau de jegue? Eu vou até abrir já, pra vocês terem uma ideia. A gente vai começar pela camisinha grande, GG. Pra quem tem um pau milau grande aí, ó, recomendo usar essa aqui. Mas é um pau de quantos? Mano, pra base de 20 mais. 20? 20 mais. Olha, furdonceira, cara. Eu fico puto com essa situação. E... A gente vai abrir todas de morango ao mesmo tempo, já, pra entender o recado. Ih, o Charleszinho vai ficar na depressão? Charles, cala a ponta, porra! Fica quieto, cala a ponta, caralho! Amigo... Ele nem chegou a falar. Agora a gente vai aproveitar o sabor de um delicioso morangão. Que é camisinha de morango feita para pau grande. Ah, e deixa eu te perguntar, pode? A gente vai provar uma camisinha de cada vez, ou as três de morango juntos? Ah, mas essa de morangão tava me chamando a atenção. O que você colocar? Uma no canto, outra no outro e outra no meio da língua. Convenceu minha cabeça. Então vamo, vamo bota. Ah, essa... É que uma tem largura nominal, aromatizador e a outra tem sabores. É uma mistura dos três. É doido, cara. Criei canal com um cara doido. Mas eu posso ver esse morangão antes? Ah, quer ver o meu morango? É meio que o mais vermelho. É meio mais vermelho do que o normal. Eu queria que fosse ser bem mais grossa que as outras. Grossa? Que é o morangão, é. Será que não existe ninguém de pau grande? É só a invenção da mídia? Eu acho que ninguém tem pau grande. Ninguém tem pau grande. Ninguém tem pau de mais de 10 centímetros. É, exatamente. A morangão, ela... Exatamente. Passou de 10 centímetros já é mítico. Não é tão mais grossa que a normal. Já é lenda urbana. Então assim, ninguém tem o pau tão grosso assim. Se você diz que tem o pau mais de 20 centímetros, você tá mentindo pra sua família. Você é mentiroso, mentiroso. Fica até feio pra você, cara. Cara, que vergonhoso. Nossa, cara, que feio você mentindo tamanho de pau pra família ainda. Três tipos de camisinha. O morangão, o moranguinho e a maldita. Mas quem que vai abrir a minha maldita? Alguém abriria a maldição dele? Obrigado, papai. Tá, vamos começar pela maldita. Pela morangão? Pela maldita. Ah, maldita. Não. Zero, zero, zero. Esquece. Pra quê? O morangão tem que ser por último porque ele é o pirocudo, né? Tá. Vai, o moranguinho agora. Moranguinho. Moranguinho. Me desanima. Lembra do gosto. Do morango? Morango. Me desanima. Tá, nenhuma teve gosto pra mim, mano. Vou ser sincero com vocês. Dessas duas nem vou ter gosto, mas o morangão, ele tem o nome. Ele tem o vulgo. Morangão, então. Ele tem o morangão. Morangão? Morangão do caralho. Mano, qual foi, mano? Ele vem forte, viu? Os caras se deliciando. Nossa, morangão. Mas a minha estourou tudo. Ó, mais de vinte cento por cento por cento. Ó, o dedinho. Ou os anabolizantes. E não tem vantagem, porque estoura a camisinha, estoura. Vai, ó, o pau grande. Ah, tem pau grande à toa? Tem pau grande, pode nem comer prima, ó. Faz filho. Vamos colocar uma camisinha na cabeça? Ah, é óbvio. Óbvio. Mas tem que ser o morangão. Sobrou morangão? Tem morangão aí? Produção. Nossa produção composta pelo, ó... Buzz Lightyear de bucetinha. Você tá ouvindo esse barulho? É o barulho do meu saco. Eu fico pensando. E qual que será a próxima camisinha? Deixa eu te fazer uma pergunta, professor. Levanta, filho. Deixa eu te fazer uma pergunta, professor. Faça uma pergunta. Qual seria o próximo sabor? O que tem pra gente, hein? Ah, o que tem? Melancia e melão. Nossa, que bonito ter vindo no começo, hein, produção. É porque melão e melancia, eles têm o mesmo gosto. Vamos chupar tudo já. Não acabou qual é, cara? Mano, imagina se... Falta 15 minutos ainda dessa porra. Falta 15 minutos. Falta 15 minutos. E na hora que eles abrem, tem um pau duro, cheio de veia. Mas eu cheguei muito perto pra desistir agora, tá ligado? Gente, tá no script. Tem que chupar o pau. Tem que chupar o pau. De começo... Nossa, a de melão é amarelinha, cara. Tô feliz. A de melancia é... Vai na de melancia que eu vou na de melão, então. Tá bom. Sente o cheiro primeiro, ó. Pô, que cheirinho de melão, né? É mesmo? Deixa eu ver. É um filme, meu Deus, hein? Me desanima. Vai, vamos lá. Tá, vamos colocar o quê aqui? Ah, deixa eu jogar lá. Não, é bem melão. Eu comi melão poucas vezes na minha vida, então ficou marcado na minha cabeça. Tô fazendo bolha. Nossa, mano, que nojo. Isso aqui tá com gosto de remédio. Nossa, mas a de melão vai, hein? Enquanto um se desanima, o outro fica um bom. Enquanto um se delicina a camisinha de melão, o outro se desanima. Eu coloquei na vodka, hein? Eu li chupei. Nada faz sentido pra mim agora. Nossa, a de melão vai demais. É que... Já comeu melão? Já, já. É bom, hein? Bota o oito pra de melão. Já comeu melão, ué? Só se for o morangão. O morangão tinha gosto, hein? Ah, morangão era gostoso, cara. Quer me machucar? Quer me machucar é troco de nada? Responde, responde. Eu vou gospe dentro do seu ouvido. Mano, assim, ó. Particularmente, a de melancia é ruim demais. Eu vou na de melancia, você vai na de melão agora. Eu vou ver o ruim, você vai ver o bom. Tá bom. Realmente, a de melão tem uma cor que me agrada. Calma, deixa eu te colocar na situação de tesão. Fecha os olhos. Hum. Agora você pensa no fuleco. O fuleco da copa do mar. Mas não é mais o fuleco. Fecha os olhos, rapaz. É o paninho. É o paninho. É uma camisinha amarela do fuleco entrando na sua boca. Pau de tatu. Pau de tatu entrando na sua boca. Não, a de melão é boa, não desperdiça. Boa. Aproveita. É a única coisa que a gente tem pra comer hoje. Nossa. Filho. Que triste. A dispensa tá vazia, só tem camisinha. Nossa, a de melancia não tem nada a ver, mano. Tô te falando. Parece remédio, não parece? Mas coisa ruim. Remédio, coisa ruim. É, a de melão chuparia, sei lá. A de melão é suave, cara. A de melão tem nota 8. É. Chupa de verdade, ô safado. Pensa no fuleco. Ah, fuleco. Fuleco, deixa eu te ver. Vou vomitar. Primeira vez vendo sua live e tá tendo pessoas chupando camisinha. Mano, eu esqueço que todo dia, mano, todo dia chega alguém novo aqui, tá ligado? E, mano, a pessoa pode se deparar com qualquer coisa. Como, por exemplo, hoje a gente tá, mano, tamo vendo pessoa provando camisinha. Eu odeio a Blaze. Ah, eu amo a Blaze, mano. Provamos aqui a de melancia, a de melão. Na vida real, você comendo uma fruta de melancia, uma fruta melão... Pra mim, as melhores até agora. Tutti-frutti, chiclete e melão. Meu top 3 até agora. O resto, esquece. Real em saliva. Faz bagunça, vai. Faz bagunça, ô bebum. Bom, vamos lá então, hein. Mano, a gente tá bêbado pra caralho. É o que eu caí na real aqui. Mas que cacete, cara. Ó, faltam duas camisinhas pra gente provar ainda. Mas assim, não é possível dizer que é três. Faz uma salada de fruta pra gente. Faz um corte pra gente ver. Ah, amigo, nós já estamos muito doidos. Mas, ó, o prato principal... O que é o prato principal, mano? O que você acha que é? Ó, não tem camisinha de feijoada, né? A feijoada faz parte da nossa vida, né? Gente, eu vou mimir. Buenas noites a todos. Boa noite. Dekazi. Não vai tomar um olho desse, cara. Na camisinha. Gente, por que a gente tá apagando? Ih, pelo amor de ar. Por que a gente tá no escuro agora, cara? Tchau! Tchau! Nem dá pra ver porra nenhuma! Agora sim, tá porra... Do nada, filho Neonzada Não gosto de nada Como é que eu vou chupar o bagulho que você chupou agora? A gente não tem HIV, né? A gente está praticamente numa homenagem E o que brilha aqui? Olha que pica Faça um boquete duplo Ah, mano, essa parte aqui é meio que sacanagem, né, mano? Não, essa parte aqui é um pouco sacanagem, rapaziada Já provou o neon? Eu provei o neon Aquela parte sim, eu consigo pular O neon não tem gosto nenhum Neutra Eu vou dar a minha nota como professor Carvalhos, a nota da camisinha de neon Visualmente muito bonita, sabe? Bonita como? A gente viu no escuro Mas pelo sabor, cara Gosto de látex Neutro, gosto de plástico E sabor de mel Mel? Eu estou fazendo uma propaganda Ah, gosto de plástico e sabor de mel Vem forte na alopecida Não, mas aqui fica feio assim desse jeito Tem que ser no pau assim E quando você esjacula? Não, tá esjacula daqui dentro Vamos finalizar isso aqui bem Gosto de plástico Sabor de mel Smirnoff Sabor de... Gosto de plástico e sabor de mel? Ué Caralho Qual a sua nota para a camisinha de neon? Sinceramente, meu irmão A minha nota principalmente para a camisinha de leão é que é 1 Porque ela não tem gosto nenhum Como que a sua nota é 1? O bagulho brilhou no escuro Você tem que avaliar a situação visual também Porque os caras... Mano, como é que eles fizeram uma camisinha brilhar? Você está achando que eu sou um vagalume? Não, senhor Eu não te chamei de vagalume até agora Ufa, graças a vergem de Deus Eles fizeram uma camisinha brilhar no escuro Você acha que isso é nota 1? Cara, sinceramente, como é que eles fizeram isso? Nossa, você é fútil, cara Você, cara Chega a ser feio na foto Como eles fizeram isso, mano Não importa como Chega a ser feio na foto O bagulho está brilhando no escuro Tá bom, mano Sinceramente, ó Essa camisinha brilha no escuro Ela é pica Apaga a luz aí para ver Apaga a luz aí Ó Mano, não pegou nada Sai fora Não machuca o cara Ó, a gente já viajado de bebida Aqui tem o tal do lubrificante de morango Beijável Eu te falei Mano, eu quero ver a última camisinha Chega, eu não aguento mais Papo reto Ai, amigo Eu até peço perdão, mano A gente está muito bêbado mesmo Perdão para quem, filho? Para o diabo O que faz Mano, cadê? Cadê a última? Definitivamente, a gente não tem que gravar Pô, cadê, cara? A última Eu queria ver a última logo É um cheiro de morango É um cheiro de calda de morango Não precisa pensar na camisinha Essa pega você está usando de morango Vou obter o nosso problema Ai, mas eu quero Foda de celebração, né, cara? Final do vídeo Final do vídeo, finalmente Nossa Mano, mas olha que doideira Já acabou Nossa, o tempo passa rápido Quando a gente se desverte na masturbação Quando eu me masturbo Eu não vejo o tempo passar Uma hora é quatro da tarde Quando eu vou ver? Duas da noite Dá, já me masturbei muito Mano, ela é até dourada, mano Ela é bonita Ela quem? A camisinha de celebração Esse é adivinho Mano, mesmo bêbado A gente sabe que, tipo Tem que ter a consciência em primeiro lugar Usem camisinha na hora do sexo Isso Olha aqui, gente Imagina se eu estou em uma festa Nesse estado que eu estou, ó Aí eu estou lá Aí eu vou pular, né? Vou fazer uma penetração E eu Nossa, a hora da penetração Que tesão Ups Sem camisinha não vai ter como Eu preciso da minha camisinha Onde está? Opa! Achou! Camisinha de champanhe Aí eu vou apertar a ponta Porque, apesar de eu estar muito crazy Eu ainda sei das coisas Você está muito louco, mano Seu olho está vermelho Champanhe apertado na ponta Deslizei por todo Detalhe Acabei de sugar Isso aqui mesmo com o aparelho Não furou a camisinha Então, você que usa o aparelho Aí, ó Chupe a camisinha mesmo E não tenha medo Você que usa o aparelho Você também pode chupar o Bilal Magonha? Ah, não sei não, mano Pode ser que ele seja muito louco Tá ligado? Muito bêbado Eu ainda nem chupei Ó Quando eu deslizo ela Eu protejo ele, sabe? Mesmo estando muito crazy Eu protejo o meu Bilal E aí, em seguida Que desconfia que você tem Vira uma doideira Em seguida Chuparemos O meu Bilal Um sabor de realeza Agrada o paladar É, talvez um Bilal adocicado Não sei Não agrada o seu paladar Realiza Realiza Não agrada o seu paladar Igualmente, isso aqui vai afetar o meu paladar Cara Mano, vamos vir pro final Nossa, quanta camiseta Que eu não aguento mais camiseta também, mano Bem-vindo ao Manicômio Cara, esse vídeo foi o real Manicômio Salve, mano Quem fala aqui, Lua? Bom, o narrador foi dormir, né? Porque agora são Cinco da manhã Então vai ter que ser eu falar mesmo Pra você que não sabe A gente mora todo mundo junto, né? Mora eu, o Paulo, o Doa E o Pedro Tudo na mesma casa E a gente tava com a visita de alguns amigos também, né? Como o Bruno Rataque O Eliel O Jujofeg Vai se fuder, Jujofeg Depois que a gente terminou esse vídeo aí Tava todo mundo muito louco Então a gente pegou e ligou a JBL no último E começou a chamar o Coveiro Mas assim A gente só acabou esquecendo Que era umas três Três e meia da manhã, eu acho E de tanta gente chamar o Coveiro E ele acabou aparecendo mesmo Vocês vão ter problema comigo Vocês vão ter problema comigo Continuar, é todo dia isso que eu tô falando Não, a gente não tem problema comigo O nosso vizinho apareceu na porta da nossa casa Com as cinco viaturas de guardinha Muito puto Porque a gente tava fazendo muito barulho Por favor É a última vez que eu falo aqui É a família, é a república, é o que que é? São tudo gays, esses caras, hein? A gente, na verdade, já falou São gays, os caras são da noite É Não é isso? Gay 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 mesmo Ah, gamer Gay faz um barulho, né? Mas no fim das contas Deu tudo certo A gente pediu desculpa pra ele Não grita Ele foi embora E até hoje Tamo aí de boa, né? Eu espero Ah, é E o Dodo e o PT também Tipo, bem dado mesmo O cara quase morreu Quer chupar um pouco de pica? Probeira É isso Tamo a próxima Cara, muito bom, mano Muito bom, mano Esse canal manicômio Cara, eu gostei da edição pra caralho Primeiramente Vamos começar pelos pontos positivos É A edição desse vídeo tá Mano Puta que pariu Muito boa Muito boa Além Esse canal vai voar, mano Só que o tema em específico do vídeo Tá ligado? Degustando camisinha Mano, já tinha visto o Fub Degustando camisinha E moleque, foi Desesperador Porque foi 20 minutos de vídeo E cara, esse daqui foi 50 Tá ligado? Então no final eu já não tava mais aguentando Mas Um beijo aí Gostei desse vídeo Eu tô dando um beijo pro Danny Lives no caso, né? Porque eu acho que isso daqui vai virar um corte Eu espero